E vamos de notícia boa para o Bolso. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, 15, o IPCA-15, considerado a prévia da inflação oficial do país, registrou deflação de 0,07% em julho. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. O resultado representa forte desaceleração em relação ao mês anterior, quando o índice foi de 0,04%. Em linhas gerais, a gente chama de deflação a queda média de preços de produtos e serviços, que ocorre de forma contínua. Trata-se de uma inflação negativa, ou seja, abaixo de zero. Foi a primeira variação negativa do IPCA-15 em 10 meses, desde setembro de 2022, quando o índice caiu 0,37%. O resultado do IPCA-15 de julho foi influenciado pelas quedas nos preços de habitação e alimentação e bebidas. Também houve recuo em artigos de residência e comunicação.